Léo, em Robertinha, pro Rio de Janeiro, Still Fresh Era um espaço de amor, tipo o Grazubal Atravessa a dor e não fica mal Eu fui condenado sem ter juiz Me senti culpado de tão feliz O físico desafiou Como meu sentimento pode me empacar Léo, em Robertinha, pro Cínico dissimulou Isso vai passar Um místico profetizou Tava no seu caminho escrito e não se apagará Um lírico poetizou Dá pra ver no ar Era um espaço de amor André Negrão! Gravita herói, Brasil! Atravessa a dor e não fica mal André Negrão!